Hoje não vou beber, não vou ficar à toa Vou curtir meu rolê do meu jeito de voar Oxi, como esse copo foi parar na minha mão? Tô enlouquecendo Vou beber hoje e amanhã eu me arrependo Vou beber hoje e amanhã eu me arrependo Apagando o story com a cabeça doendo Morrendo de vergonha do que tava acontecendo Vou beber hoje e amanhã eu me arrependo Vou beber hoje e amanhã eu me arrependo Apagando o story com a cabeça doendo Morrendo de vergonha do que tava acontecendo Estourou bebê! Mais uma de Paula Henrique Viana! Amanhã eu me arrependo! Solta o solinho que escarado!